Uma lenda africana conta que certa vez Ogum, guerreiro, benfeitor e capaz de salvar muitas vidas, mas também destruidor de reinos, chegou a uma aldeia onde ninguém falava com ele. Sempre que se dirigia a um morador, só recebia o silêncio. Pensando que estavam todos zombando dele, Ogum ficou furioso e destruiu a aldeia. Mais tarde, Ogum descobriu que aqueles moradores faziam foto de silêncio e se arrependeu do que fez. Desde então, o deus da guerra jurou ser mais cauteloso ao continuar protegendo os mais fracos e todos aqueles que estivessem sofrendo discriminações e qualquer tipo de perseguições injustas. No Orum, o universo, como no Aie, a terra, a luta dos negros contra as injustiças contou com corajosos guerreiros.